Alô, Bobão Cabo Suense! Vamos nós! A hora é essa! A menina dançou, encantou, e assim que cantou, desabrochou pro fim, nos festivais todo o povo aplaudiu, e a sua dança o mundo então seguiu. Onde você for, quero ser seu palco, a cantar, a cantar, quero ser o samba e te namorar, namorar, e namorar.